Na cidade de Itaubim, no Vale do Jequitonha, a Polícia Civil formalizou a doação de itens de higiene pessoal a instituições de assistência social que atendem crianças, idosos e mulheres vítimas de violência domésticas. Os itens apreendidos são produtos de furto, mas não houve interesse na restituição de carga por parte da seguradora. A Polícia Civil solicitou autorização judicial para doação dos bens. Foram beneficiadas a Sociedade Beneficente Lar do Amor de Deus, o Abrigo Materno e o CREAS, Centro de Referência de Assistência Social.